Olá, eu sou o Valterson Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nu e crua. Você que não nos acompanha nas nossas redes sociais, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Valterson Mengali e vamos iniciar no Foco. Eu sou um homem branco, de 37 anos, estou com a camiseta social azul, listrada, tenho barba, cabelos escuros, olhos claros, um homem branco. E hoje o nosso convidado é Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo da Ambulância. Nascido em Presidente Alves, encontrou-se em Pirajuí, dedicado a servir à comunidade. Trabalhou como técnico de enfermagem no Hospital Irmã Dulce e também agora motorista de ambulância e demonstrando a sua paixão pela área da saúde. Busca garantir um futuro melhor para Pirajuí e trabalhando para melhorar a saúde, educação, emprego da população com foco nos mais necessitados. Ele acredita na força da comunidade que dedica a construir um futuro mais próspero e justo para todos. O meu nome é Paulo Stables, o mais conhecido como Paulo da Ambulância. Sou nascido em Presidente Alves, sou branco, loiro, olhos verdes, estou vestindo uma camisa azul com tiras brancas. Sou mais conhecido lá em Presidente Alves como Paulo Stables, a família também é bem conhecida em Presidente Alves. Então, aos oito anos, eu fui para Pirajuí. Os meus pais, na época, eram lavadores e, na época, Pirajuí era a capital do café. Então, dava muito emprego para os produtores rurais, os agricultores. Então, o meu pai foi para o município de Pirajuí tentando uma sorte com a cultura cafeeira. Na época, se ganhava muito, meu pai era como um empreiteiro que levava a turma para os meeiros de café. Eu, Paulo, tenho uma história um pouco parecida também, que meu pai também trabalhava com a lida de café. Então, a gente sabe que quem, naquele período, que não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, quem trabalhou na lida de café lá atrás, eu lembro que minha mãe fazia marmitinha, eu tinha que levar para ele, então, eu tinha que entrar, eu tinha por volta de uns sete anos, então, eu tinha que entrar no meio do cafezal e identificar onde ele estava. Então, é uma memória muito afetiva que eu tenho do meu pai, que esse trabalho que ele tinha no cafezal, lá no Espírito Santo, onde a gente morava, lá no Espírito Santo, eu tenho essa memória afetiva do meu pai. E a minha mãe, ela trabalhava doméstica, trabalhava numa empresa lá, que era um supermercado, serve todos, trabalhou muitos anos de cozinheira para esse mercado. Tinha um restaurante, então, ela cozinhava. Hoje, ela é falecida, quanto ela e meu pai. Então, nós estamos aí, e eu vim para o município de Pirajuí, estudei na escola Olavo Bilac, estudei na escola Alfredo Pujol, fiz um curso técnico de mecânica na industrial, que hoje não tem mais essa escola. Tem a escola, mas tem outros cursos, não tem mais o mecânico, a enfermagem, o processamento de dados, na época, e outros cursos. Então, Pirajuí tem um déficit muito, assim, nesse sentido. Hoje, eu trabalhei, mais ou menos, uns 10 anos no Hospitalar Armanduce. Depois, eu fiz um concurso para a Prefeitura de Pirajuí, como motorista. Hoje, eu estou como motorista de ambulância, há mais ou menos uns 10 anos. Então, estamos aí lutando para essa causa. Você também vai sair candidato a vereador nessas eleições, né, Paulo? E eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, dessa sua experiência que você tem aí com a questão do trabalho na área da saúde, quais que são suas propostas, quais são suas bandeiras, né? Você trabalhou e você conhece por dentro, né, a questão da área da saúde. Eu saí hoje com o convite do Marcos Oliveira com o doutor Paulo para pré-candidato a vereador. Legal. Então, eu não queria sair mais como candidato, pré-candidato a vereador. Por quê? A minha mãe pediu para não sair mais. Mas, eu vejo hoje as pessoas necessitando do melhor, do melhor atendimento, do melhor transporte. O que eu falo, melhor transporte, quando você vai levar um paciente que sai 5 horas da manhã para Bauru como especialidade médica, o posto de saúde, ele está fechado. Não tem lugar de ele estar ficando lá. Aquele paciente, ele fica no relento. Então, o que é a bandeira nossa? De pedir que abra o posto de saúde umas 4h30 em diante para essas pessoas entrarem no posto de saúde para não tomar chuva, né? Então, assim, esse pessoal que sai às 5 horas com embarque de transporte e tudo são muito necessitados dessas melhorias. É uma melhoria que, assim, eu luto por isso e por outras causas mais. Legal, bacana. Eu vi aqui também tem a questão do emprego para a população. Você estava falando aí de um curso que você fez, de uma escola técnica, né? Como é que está o emprego lá em Pirajuí hoje? Hoje, assim, nós precisamos muito, assim, principalmente de um parque industrial. O que é esse parque industrial? Para ter um suporte para as empresas se instalarem. Não adianta nada eu trazer a empresa e não ter um local adequado para a instalação de empresas. E essas empresas têm que ter um suporte. O que é uma qualificação do profissional, um curso técnico, um soldador, um marceneiro, tem empresas de imóveis que precisa de um marceneiro. Então, são, assim, melhorias para o município para ter mais renda, para aquele cidadão que necessita de uma qualificação melhor para ele na sua renda, no seu meio familiar, que tem qualidade de vida. Acho que a questão do emprego, né? Em Pirajuí também tem essa questão da agricultura familiar. A gente tem muitas famílias que trabalham com a questão da agricultura familiar. E hoje, os jovens que têm o curso, ou eles vão ter que buscar fora, e às vezes não voltam para a cidade para dar sequência, porque às vezes ele não quer trabalhar no campo. A agricultura familiar, lá nós temos várias estufas de pimentões, pepino, tomate. E lá esses produtores não têm uma central de abastecimento. Essa central de abastecimento, por exemplo, você vende o seu produto direto para o SEASA. Aí, você quer embalar o seu produto? Não tem. Então, tem aquele atravessador. Se você tem uma central de abastecimento, já dificulta, já fica melhor. O produtor tem mais renda, mais benefício no seu produto. Valoriza mais o produto dele. Esses produtores também dependem de estrada para retirar esse produto. São estradas que não têm asfalto, que nem na corredeira, no barreirão, que tem muita produção de laranja. Então, é um déficit nesse pessoal aí. Então, nós queremos trabalhar junto com essas necessidades também. Tá. Paulo, você que também era da saúde, como você enxerga a questão da educação lá em Pirajuí? Como é que está a questão educacional? Questão da educação, assim, eu acho que a primeira coisa é você ter que qualificar aquele professor que está ali. Qualificar ele, dar maior atendimento, maior renda, equiparar nas rendas, qualificação salarial. São cursos. Escola técnica, nós não temos. Precisa de escola técnica. Inclusive, uma das propostas do Marquinho Oliveira, né? É um instituto federal. Inclusive, o ministro Márcio Franças foi em Pirajuí, ele prometeu para nós um instituto federal. Então, assim, precisamos tirar esses jovens da rua. Então, eu vi numa cidade vizinha, eu conheço também um projeto Samuzinho, que é muito importante também. tira essas crianças, ela põe elas nesse projeto. O que que ensina para elas? Uma respiração, um atendimento de emergência, várias situações na área da saúde. Por exemplo, você tem uma criança, ela se engasgou em casa. Aquela criança com 10, 12 anos sabe ter um processo de... Um procedimento de emergência. Entendi. E tira essas crianças da rua também. Entendi. Paulo, você que está lá trabalhando na ambulância, está no dia a dia da cidade, a gente conhece toda a cidade de ponta a ponta, porque você vai fazer os atendimentos, vai buscar o pessoal. Como é que é a questão da mobilidade urbana lá? Tanto da questão de transporte para as pessoas que estão mais afastadas do centro. Como é que vocês enxergam isso lá? Nós praticamente precisamos do quê? Mobilidade, eu acho que precisa... Nós não temos circular, não temos empresas de ônibus. Tinha uma empresa lá, o cara morreu e não tem mais. E precisa de locomoção. Nós temos bairros longe, tem pessoas que trabalham em hospitais. O que eles pagam? Pagam o Uber, o Uber custa uns 20 reais, o mototáxi. Lá não tem ônibus, ônibus de... Público, não. Não, não tem. Nessa parte não tem um ônibus público. Entendi. Então, nós... Também é uma bandeira que nós vamos lutar para transporte público, né? Público, transporte público escolar. É questão de faculdades também, o pessoal, os alunos precisam pagar. Então, assim, o que o município puder ajudar através de emendas parlamentares, governo federal, governo estadual, né? Ajudar esse pessoal para... Legal. Paulo, se você tiver algum recado, né? Uma mensagem para todos. Essa mensagem vai chegar lá para todos os de Ipirajuí. Qual que seria essa mensagem? Olha, eu sou o Paulo. Todo mundo me conhece. Né? Trabalho com ambulância. Sou dedicado ao que eu faço. Procuro ajudar aquelas pessoas que necessitam. Aquela pessoa que às vezes está em Bauru, eu passo, está pegando. Às vezes, precisa de um atendimento, a pessoa liga. O que a gente puder estar fazendo para essas pessoas que necessitam de atendimento, eu procuro estar fazendo. Além do meu serviço, das minhas obrigações. Por quê? Porque eu vejo aqui aquela pessoa que necessita de uma... Necessita vir embora, que foi embora cedo. Então, eu vejo assim, aquela pessoa que precisa de um atendimento de qualidade. Eu procuro estar ajudando. Só que hoje, eu, Paulo, eu sou um motorista. Eu não tenho força política. O que o meu chefe, o meu encarregado determinar, a minha secretária, eu tenho que obedecer e fazer. Se eu hoje sair candidato, pré-candidato a vereador, é para ajudar essas pessoas que necessitam de um apoio, de uma força política. Então, eu quero estar ajudando essas pessoas um pouco melhor, ter condições. Eu, sendo vereador, eu vou estar atrás. Porque hoje, eu estou motorista. Então, eu vou estar no meio do povo. Amanhã, eu não vou sumir. Eu vou estar ali, ajudando aquelas que mais necessitam. Tem pessoas que, às vezes, não conseguem marcar uma ambulância. Às vezes, por estar em outro município. Então, a gente vai estar ajudando de acordo com as normas do município. Então, estamos aí nessa causa. Vou fazer aqui uma última pergunta, que eu sempre faço para o... Como é que você avalia hoje a gestão pública de lá? Como você avalia o executivo de Pirajuí? Tem entregado o que prometeu na eleição passada? O gestor hoje, ele é assim... Muita coisa, ele melhorou. Muitas coisas, foi melhorado. Mas tem muito para ser melhorado. Entendi. Porque falta o quê? Falta certa... Falta moradia, né? Falta asfalto em certos bairros. Que tem, às vezes, você está fazendo um tipo de asfalto e você deixa aqueles mais necessitados. Então, assim, falta muita coisa para Pirajuí. Falta uma equipe de transferência que precisa muito para o município. De acordo com o intermédio da Santa Casa e do município. Porque, veja bem, essa equipe, quando a ambulância nossa de plantão está em outro município, em atendimento, não precisa estar esperando. Já tem uma equipe pronta para sair com aquela emergência. Então, assim, melhorou muito. Eu não posso ser hipócrita de falar que não fez nada. Fez muita coisa. Mas tem muito mais a ser feito. Então, eu vejo assim, eu entrei nessa causa para quê? Para melhorar mais. Para não ter divergências partidárias. Para ajudar o prefeito, seja ele qual for. Eu gostaria que fosse o prefeito que eu apoio, o Marcos. Se não for o Marcos, que eu vou lutar para o município de Pirajuí. Então, nós estamos junto com o Marcos hoje, o Marcos Oliveira e com o Dr. Paulo. Mas, pelo que eu vejo aí, eles têm propostas boas para o município. Então, vamos lutar com o Marcos e o Dr. Paulo. Legal, bacana. Marcos, você gostaria... Paulo, você gostaria de falar mais alguma coisa, de colocar mais algumas propostas, você como pré-candidato, logo mais já como candidato a vereador? Eu peço assim, a população de Pirajuí, o meu apoio, que eles me apoiem, e eu como candidato, como pré-candidato a vereador para o município de Pirajuí. Eu estou dando a minha cara a tapa, não é fácil ser um pré-candidato hoje, futuramente um candidato. Gostaria muito que a população me entendesse e que a população hoje de Pirajuí tivesse uma renovação para o município de Pirajuí. que mudasse os vereadores, que tem vereador que tem seis, sete mandatos, tem vereador que tem três, quatro mandatos. Então, trocasse esses vereadores, colocasse ideias novas. Olha, não serviu esse candidato, amanhã, depois de quatro anos, troca de novo. Para que? Para o município prosperar, para o município seguir em diante. Legal. Paulo, quero agradecer aqui a sua participação no Foco, podcast, falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui e falar sobre outros temas, também lá de Pirajuí. Então, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu quero agradecer ao Foco, eu quero agradecer a toda a equipe que aqui nos acolhemos, e eu só tenho a agradecer ao deputado Luiz Cláudio Marcolino, uma pessoa, nós já tivemos o prazer de conhecê-lo, muito bom. Então, ele está com o apoio para Pirajuí. Então, eu peço assim, população de Pirajuí, pense bem, estamos aí na luta, como Paulo da Ambulância e Marcos Oliveira, essa é a renovação para o município de Pirajuí. Legal. Pessoal, esse foi No Foco, a verdade nua e crua. E eu quero deixar um recadinho para você aqui. Não desanime, siga sonhando e acreditando na força interna que existe em você. Forte abraço, até o próximo. Forte abraço, até o próximo. Forte abraço, até o próximo. Forte abraço, até o próximo.